A missão que eu chego no Palmeiras é ganhar títulos, né, que o clube tá disputando vários títulos, então eu tô aqui pra ganhar títulos também, como todos que estão aqui, eles têm suas histórias aqui, eu vou buscar com muita humildade, buscar minha história aqui também junto com eles, e como eu falei, eles me receberam super bem, mas nem parece que eles ganharam tanto de coisas que eles já ganharam aqui pela humildade, é por isso que faz um grupo crescer a cada ano que passa.